e fala galera do canal do raposo mais um vídeo aqui enfim tamo junto agora pessoal tô aqui com esse a catel a3 xl mais algumas informações sobre o modelo deixo na descrição tamo junto pessoal está bloqueado na conta google esse aparelho a catel a3 possivelmente android 7 enfim esse telefone aqui é o menino ficou dois dias pra desbloquear ele não conseguiu levou para uma suposta assistência uma loja enfim ele também não conseguiu primeiro porque esses botões de voltar sensores aqui não estão funcionando então quando chegava numa determinada parte pra voltar não voltava ea pessoa desistir então tá vindo aqui para a mão do raposo para a gente resolver isso aqui certo então presta atenção tamo junto a opção de da tecla não voltar não tem nada a ver com vocês é só comigo então vamos seguir o tutorial bonito e gostoso vamos lá pessoal aqui na tela de início pessoal a gente vai vamos aqui ó configuração de visão certo pessoal vamos dar um toque vou ensinar para esses meninos como é que se trabalha ó tal que beck pessoal ea gente vai marcar opção tal que beck ativar e dá o ok e demos o que apareceu essa tela pra gente pessoal a gente vai fazer um l na tela faz uma l na tela vamos na opção configuração do tal que beck certo não toque em duas vezes eu confirmo confirmei eu vou fazer um l novamente não faça um l novamente certo perfeito agora vou pausar o filho de beck pausar um toque dois toque eu confirmo e dão ok e deu ok pronto pessoal presta atenção agora a gente vai rolar maracotendia lentamente rola aqui para baixo enfim rola rola e vamos até a opção ajuda e feedback certo dá um toque pessoal a gente vai aqui ó sobre o acesso com interruptor para android vamos nessa opção certo pessoal agora a gente vai dar um toque aqui nesse play aqui ó do youtube enfim e vamos aguardar vamos dar um toque nas letras no relógio na seta tanto faz eu vou sempre nas letras apareceu o vídeo vamos aguardar agora não pessoal nada de atualizar agora não agora não chegou nessa parte pessoal a gente vai rolar com o vídeo lentamente e vamos aqui nesses três pontinhos três pontinhos vamos aqui ó termos e políticas e privacidade pede um navegador a gente vai navegar com chrome certo pode colocar apenas uma vez não vamos colocar sempre certo vamos colocar sempre sempre navegar com google chrome aqui a gente aceita e continua vai próximo e diz não obrigado tá bonito tá gostoso chegou aqui a gente dá um toque aqui em cima apaga com x e digita raposo dá espaço frp digita do jeito que está aqui e a gente vai pesquisar continuar ir enfim pode apagar quando aparecer essas maracutena aqui aqui nesse primeiro link a gente dá um toque aqui os para remover contra google pessoal a gente vai baixar esse aplicativo aqui que se chama raposo frp.apk certo tá vendo pessoal raposo underline frp.apk a gente vai ter que pressionar esse arquivo pressionei solto quando abre uma janela quando abre a janela eu vou fazer o download do link aqui ó atualizar permissões ó atualizar permissões e permitir e vamos aguardar ó vamos dar um toque para fazer o download então eu vou aguardar esse download ser concluído porque o raposo abrir pede para abrir a gente abre a gente vai em configuração ó marca fonte desconhecida damos ok aqui pede para voltar pessoal e não dá para voltar e agora precisamos voltar para a área de lá não tá dando para voltar enfim não tá dando para voltar pessoal o que que eu vou fazer vou tentar fazer um L aqui ó não tá dando para voltar para a gente poder instalar o o raposo ó nenhuma sequela que funciona eu vou tentar fazer diferente da forma que eu fiz vou tentar pessoal eu vou aqui com volume para cima e volume para baixo e aí eu tô aqui bem retomar retomei o talkback eu faço um L configuração do talkback uma vez duas vezes eu confirmo eu vou ajuda e feedback dá um toque duas vezes eu confirmo certo eu vou fazer um L eu vou pausar ok para vocês pessoal vocês teriam que voltar e baixar o raposo e ir na opção concluído para vocês como eu tô sem a minha tecla de voltar eu tô fazendo essas maracotenga aqui entendeu para vocês você ia voltar e baixar o raposo agora eu vou dar um toque aqui que eu vou recomeçar o meu tutorial então toco nas letras de cima né eu vou aqui rolo com o vídeo lentamente para baixo três pontinhos eu vou termos e políticas de privacidade aqui eu já eu já já tenho já tô com o raposo aqui já no esquema ó já tô com o raposo aqui no esquema ó já tá lá já tá aqui de cor diferente já já tava nele o pessoal eu vou novamente baixar o raposo é só para poder dar a opção de instalar ele certo vou pressionar e vou fazer o download do link é porque eu preciso marcar fonte de desconhecido fazer o download novamente certo fazer o download a outra coisa pessoal comigo da outra vez ele pediu para de falou que o google chrome precisia de algumas abrir vamos aqui daqui a pouco eu falo próximo instalar agora vamos instalar o raposo como eu tava dizendo em algumas partes ele pedia para algumas as permissões vocês tinha que permitir armazenamento é enfim fazer todas as permissões aí só que só que na hora na hora de voltar não voltava aí teve que fazer as maracotenga ou vocês voltam recomeça do começo mas não tem nada a ver com o vídeo para você sabe que minha tecla não tá funcionando ó vou aqui em concluído certo concluído ó aqui já não consigo mais voltar não consigo mais voltar ó vou ter que fazer novamente reativar o talkback vocês só vão voltar vocês só vão voltar e baixar o outro aplicativo ó faço um L ó configuração talkback vou recomeçar tutorial para volta ajuda de feedback uma vez duas vezes eu confirmo ajuda passo um L vou pausar enfim ok ok entenderam pessoal rock dá o toque aqui todas essas partes aí que eu tô vindo que eu tô fazendo isso aqui vocês simplesmente voltam voltam e vão marcar a fonte conhecida né e depois vocês vão baixar só que a minha tecla de volta não tá funcionando eu fico nessa maracotenga eu vou aqui no raposo novamente certo e agora eu vou baixar setting.apk pessoal setting.apk setting agora vocês vão baixar setting.apk um toque vou fazer o download do link ok abrir tem que ser rápido pessoal abrir tem que ser rápido vou instalar se não der tempo para abrir vocês vão ter que baixar de novo aqui vou abrir ele aqui esse aplicativo pronto chegamos aqui lembrando que nós já baixamos o raposo certo pessoal agora a gente vai aqui ó só um minuto pessoal vamos procurar por segurança segurança está aqui pessoal damos um toque rolamos aqui para baixo administrador do dispositivo dá um toque vamos desmarcar essa opção aqui ó gerenciador e a gente vai desativar este administrador do dispositivo de dispositivo ficou assim ficou show ainda bem que aqui aqui na setinha tem opção de voltar senão eu teria que fazer tudo de novo ó vou voltar não tem mais eu poderia voltar por aqui mas como aqui não tá funcionando eu faço por esses três pontinhos ó faço por esses três pontinhos e procuro pessoal por aplicativos aplicativos aqui ó vou aqui em todos os aplicativos todos é e procuro por google play serve somente ele tem que procurar aqui no g aqui ó google play serve está aqui pessoal dá um toque eu vou desativar desativar o google play serve desativei não posso voltar aqui mas a setinha está aqui ainda bem que tem isso essa setinha não tem mais como voltar não tem mais certo então vou nesses três quadradinhos novamente para acessar as configurações então agora a gente rola 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 pessoal vamos aqui ó vamos aqui em contas adicionar uma conta google azul google azul pessoal eu vou colocar um e-mail que nós temos acesso pessoal vou colocar aqui o e-mail que já volto colocar aqui um minutinho pessoal coloquei o e-mail aqui pessoal vou colocar a senha um minuto pessoal coloquei a senha vou em próximo pessoal agora eu vou concordar concorda pessoal tá bom ó parou não se preocupe é só dar um toque na tela ele pode parar não fica nervoso só dá um toque na tela e vocês vão aqui nesse google azul novamente dá um toque no google azul vamos no e-mail que nós acabamos de inserir no caso de vocês aí vou dar um toque no meu e-mail aqui que eu coloquei ó agenda ou marca opção contatos e marca opção de e-mail certo a gente vai voltar eu vou voltar aqui na seta agora volto certo aqui pessoal vou voltar mais uma vez volta agora aqui eu vou nos três pontinhos certo vocês podem voltar até a configuração ou você pode fazer igualmente eu aqui ó fui os três pontinhos quadrado ali em pé ali ó vou achar para vocês funes essas maracotanguinha aqui ó aqui ó nessas três barrinha e agora eu procuro por aplicativos pessoal procuro por aplicativos por aqui todos os aplicativos e procuro por google play service lembra pessoal deixa eu ver ó google play service tá aqui pessoal eu dou um toque e eu vou ativar agora ele pronto pessoal recebe o dinheiro do cliente reiniciar o aparelho e mais uma vez pegamos o dinheiro do menino pessoal então tamo junto é só aguardar tamo junto então pessoal tô esperando ele iniciar que ele é um pouco lento raciocínio dele não é muito rápido enfim aí demora essas partes assim a gente não precisa ficar olhando certo tamo junto estamos aqui esperando ele voltar à vida pessoal vamos aguardar pronto pessoal até que enfim até para reiniciar esse aparelho demorou android está iniciando nem sempre aparece se ele reinicia normalmente ea gente aguarda pronto ele já tá começando já a gente vai faz um l a gente vai pausar dois toques ok dois toques a gente confirma ea gente vai prosseguir o wi-fi já tá conectado pessoal se você fez tudo certo igualzinho não necessariamente não necessariamente igualzinho mas se quis fazer igualzinho mesmo é só receber dinheiro do cliente eu falo que as partes que a minha tecla de volta não funcionou tive que usar uns recursos né recursos maracutais ele ele costuma demorar mais de dois minutos nessa tela pessoal não se preocupa vou aguardar um pouquinho costuma demorar mesmo aqui nessa parte pronto pessoal demorou um pouquinho aqui tive que ali ó deu tudo certo pessoal ele demorou um minuto e 30 segundos naquela tela a conta está pronta está pronta está adicionada então pessoal o vídeo fica por aqui agora é só simplesmente você redefinir os padrões de fábrica pelo próprio aparelho fazer backup e redefinir zerar dispositivo apagar tudo um abraço pessoal até o próximo vídeo eu vou deixar o aparelho funcionando daqui a pouco eu volto aqui pessoal voltei aqui tô fazendo as configurações iniciais do aparelho né não demora muito tempo aí desbloqueado entendi pode permitir entendi aqui pessoal aqui na parte de cima ele fica com os bugos na parte superior pessoal vocês vão aqui pessoal deixa eu ver aqui deixa eu ver só o modelo aqui sobre o telefone o uso modelo número modelo 90 08 j certo pessoal aqua tela 3 então como aqui já não tá voltando mais já já bugou o sistema entendeu é só vocês fazer backup e restauração de fábrica pelo próprio aparelho tchau pessoal